Seja bem-vindo! Eu sou a Marina Ferreira e apresento pra você a importância do Cushion Grip e como colocá-lo no cabo da raquete. O Cushion Grip é uma fita de proteção sintética colocada no cabo da raquete, que mantém o conforto e a aderência. Agora vamos ensiná-lo como colocar o Cushion Grip na raquete. Tire a película usada e coloque a raquete de cabeça para baixo e enrole no cabo até chegar entre o cabo e o coração da raquete. Depois, corte a fita em diagonal. Cole e enrole a fita de acabamento entre o coração e o cabo da raquete. Para mais dicas ou informações sobre os nossos produtos, acesse www.prospin.com.br Até a próxima! Prospin, nosso jogo, sua vitória!